Eu vim perguntar na ela, meu amor, pego a bolsinha dançada no rio E sinto que aqui tá quente, tá frio, tudo quente, tá frio Pegue o dedo dela, pegue o dedo dela, pegue o dedo dela Solta devagarinho, pega o dedo dela, pegue o dedo dela, pegue o dedo dela Desce só um pouquinho, eu vim perguntar pra ela, meu amor Se a dançada do universo é lá, meu amor, eu vim perguntar pra ela, meu amor